Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui agora, muito animada, pra anunciar quem foi a ganhadora, o ganhador do sorteio que eu fiz do kit do Boticário, né, de 500 inscritos. E, enfim, eu fiz de uma forma que eu falei que só valia os comentários do vídeo do YouTube, então eu arrumei um programinha aqui que ele pega um comentário aleatório e aí vai ser essa pessoa que vai se sortear. Então é um site que eu vou mostrar pra vocês direitinho e eu vou tentar filmar fazendo tudo só pra vocês verem eu fazendo direitinho. Então vamos lá conferir, e eu tô muito feliz, tô muito animada pra ver, saber quem vai ser que vai ganhar. Então vamos lá. Tá, então, eu tô aqui na minha página, no link do vídeo, eu tô muito nervosa, não sei nem porquê, mas eu tô muito nervosa. Eu tô aqui na página, né, e aí, gente, ó, aqui tá falando que tem 715 comentários, mas assim, eu respondi várias pessoas, então assim, assim, é, de 715 eu acho que umas 500, assim, não sei, mais ou menos, é, realmente estão participando. E aí, enfim, é, o programa, o programa não, o site que eu vou usar pra pegar o resultado é esse daqui que eu pesquisei e eu vi que é bom e tal, que é YouTube Random Comment Picker, e que é, ele vai pegar um comentário aleatório desse vídeo. Então ele vai pegar um desses 715 comentários, é, desse vídeo e vai escolher um. E assim, como tem comentários aqui que eu respondi, é, eu nem tenho certeza se ele vai pegar esses comentários, mas se por acaso ele pegar um desses comentários que, que fui eu que fiz, eu vou, vai ser a pessoa que eu, que eu respondi, entendeu? Então, por exemplo, se ele pegar esse comentário, é, sei lá, que eu fiz e que tá, enfim, qualquer comentário que eu respondi, entendeu? Vai ser a pessoa que eu respondi, se cair em mim. Acho que vocês entenderam, eu tô muito nervosa, vamos lá tentar fazer agora. Eu vou copiar o link aqui, ó, copiei, e vou colocar lá no, no YouTube Random Picker, vamos lá. Tô nervosa, gente, não sei porquê, mas eu tô. É, com medo de dar errado, sei lá. Tá, vamos lá. Vou colocar aqui, e ele tá carregando. Vamos esperar ele carregar. Cara, eu tô muito feliz, porque... Ah não, eu tenho que apertar aqui, tá. Vou apertar, tô nervosa. Tá carregando, yeeey! Ah, calma, ah meu Deus, tá carregando, tá carregando. Eu achei que já fosse alguém, mas não, tá carregando, tá. Vamos esperar. Olha quanta gente. Ah tá, eu tenho que apertar agora pra... Aí aqui, ó, tá vendo? Ó, tá falando que tem 749 únicos comentários. E aí eu vou apertar aqui, que é pegar alguma pessoa aleatória. Vamos pegar. Tô nervosa. Ah, olha que fofa! É a Kaevelin Drummond. Kaevelin Drummond. Ah, nossa, é muito fofa, porque ela fez 3 comentários. Ela falou, ó, eu quero participar... Bom, vocês tão lendo, né? Adorei seu canal, super lindo, você é simpática, manda beijo. Que legal, tô mandando beijo pra você. E você que ganhou o sorteio. Nossa, amei, tô muito feliz. Quer dizer, eu ficaria feliz que alguém fosse que ganhasse, óbvio, né, gente? Mas, assim, enfim... É... Boa sorte pra você, acabou tudo e... Que bom! Nossa, tô muito feliz, deu tudo certo. Então, Kaevelin, eu não... Eu vou ver aqui direitinho agora se você deixou seu e-mail aqui embaixo. Se você tiver deixado seu e-mail, já mando o e-mail pra você agora, pedindo seu endereço e tal. Assim, pra eu poder mandar, né, o sorteio. E eu tô aqui em Minas, vocês podem ver que eu tô num lugar meio diferente, eu quero mandar webcam e tal. E assim que eu chegar no Rio, eu chego no Rio depois de amanhã, dia 27. Eu já coloco... Na segunda-feira eu já coloco no correio pra você, tá bom? Eu tô muito animada, tô muito feliz. E... E é isso, gente. É... Não sei, tipo... Tô muito feliz, de verdade. E... Eu quero agradecer a todo mundo que participou, que foi muita gente. Eu vi que muita gente ficou realmente feliz com o presente que eu escolhi, que perceberam, que eu escolhi com carinho e tal. E eu quero agradecer muito, porque eu fiz o vídeo com 500 inscritos. E agora eu tenho mil, mais de mil, sabe? Eu sei que o vídeo, o sorteio colaborou muito pra isso, mas eu fiquei, tipo, muito, 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 muito feliz. Porque é um carinho enorme que eu tô recebendo e eu tô amando. E parabéns com a Evelyn, eu tô muito feliz por você. É com a Evelyn, né? Eu tô falando certo, acho que sim. E... Nossa, eu tô muito feliz, de verdade. Quero fazer vários sorteios todo dia, tô brincando. E, gente, por favor, deixa aqui nos comentários a sugestão de vídeo pra eu fazer. Tipo, não sei, agora de verão, de... Qualquer coisa que vocês quiserem, tá bom? Porque eu quero ouvir a sugestão de vocês. É, espero muito que vocês tenham gostado, de verdade. Escreva aqui embaixo, se ficaram felizes, eu... Enfim, tô falando demais. Muito obrigada. Ótimo ano novo pra vocês. Eu vou passar esse vídeo agora. É Natal ainda, então, Feliz Natal. E é isso, gente. Muitos beijos. Parabéns com a Evelyn. Muito obrigada por tudo. Tô te mandando um beijo praticamente ao vivo aqui. Então, parabéns, parabéns. Tô muito feliz. Beijo. Tchau. Tchau.